Pop TV, o popular na rede. Já desde o dia 15, a gente não registra, graças a Deus, nenhum óbito aqui no município de Araucária, demorador de Araucária. Então, a gente tem aí a última atualização, temos aí os 23 óbitos, são 23 óbitos aqui no município de Araucária, cinco residências no Iguaçu, três no Campina da Barra, três no Tomás Coelho, três no Centro, dois no Boqueirão, dois no Costeira, um no Capela Velha, um no Fazenda Velha, um no Sabiá, e são dois ali na área rural de Araucária. Pessoal, temos que comemorar esses nove dias aí sem registro de óbitos aqui em Araucária. Sim, temos que comemorar, porém, é bom e é importante e é vital que a gente não descuide. Por que isso é vital? Porque o vírus continua aí e eu quero mostrar para vocês um outro número que mostra que os casos em Araucária continuam crescendo. Vou pedir para o Evers colocar o gráfico e eu quero que vocês fiquem atentos para o número de internados. Araucária, numa sexta-feira, nunca teve tantas pessoas internadas em Araucária. Você veja que hoje nós temos dados de hoje, são 1.366 casos confirmados. Destes 1.366 casos confirmados, 883, felizmente, já são considerados recuperados. Porém, a gente tem aí 460 pacientes em tratamento. E destes 460, 445 estão em tratamento domiciliar. Então, ainda a gente tem 15 pacientes, 15 araucarienses internados por conta do novo coronavírus. Destes, 4 estão em UTI e 11 estão internados em leitos de enfermaria. Nunca antes a gente teve um número tão alto numa sexta-feira. Então, é bem importante que a gente continue atento, que a gente continue tomando as precauções. Lembrando que ainda tem ali 131 casos em investigação e 2.233 casos já foram testados e descartados. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL